Música 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 Se inscreva no canal. Um momento, Alidão. 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 Um momento, Alistão. Um moment, Alındão. Um momento, Alidão. Tchau, tchau. 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 3 3 3 3 5 5 5 6 5 5 6 5 6 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 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 9 10